Que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais um banjão vendido Esse aqui é o Banjo 1202, aquele que o Ronaldinho do Fundo de Quintal também tem Beleza? Banjo vermelhão 1202, caixa larga, elétrico Só você encomendar o seu pelo meu site aí emersonbrasamusic.com.br Beleza, rapaziada? Esse aqui já tá vendido Mas você pode encomendar o seu também, várias cores, valeu? Um abraço!